Salve entusiastas, salve literas, salve amantes da estética automotiva de todo o Brasil. Eu, Serjão, estou aqui no coração da Detail Shop Brasil Experience, que é o lounge da Expel, na companhia do meu brother, Everton Zabarão. E aí, meu querido, o Everton é o responsável técnico comercial da Operação Expel Brasil. E a gente quer bater um papo muito legal sobre o PPF, para você. E a gente já vai começar o nosso papo com uma grande pergunta, o que é o PPF? O PPF nada mais é que uma película de proteção automotiva, que é a proteção para a pintura do seu carro. Ele é de polioletano, de alto desempenho, com alto poder de regeneração. Ou seja, vai proteger seu carro contra arranhões superficiais e pedras nas estradas também. Tem uma garantia de 10 anos, que é a nossa linha Ultimate Plus, que é considerado, no mundo inteiro, o melhor PPF. Olha que legal! De fácil aplicação e de alto desempenho. Perfeito, perfeito. Então, como você disse, o melhor PPF. Por isso é Expel. Por isso é Expel. Considerado o melhor PPF do mundo. Perfeito, perfeito. E, bom, com essa tendência, ainda tem um pouco de dificuldade no consumidor final, principalmente, de achar profissionais gabaritados. Principalmente, com a bandeira Expel. Existe algum credenciamento, certificação para esses profissionais, algum curso de formação. Enfim, fala um pouco para a gente sobre isso. E o intuito principal do nosso novo estabelecimento é exatamente formar novos aplicadores com capacidade técnica e, principalmente, funcional para aplicar o seu PPF. Ou seja, aqui ele vai aprender toda a parte teórica e prática para poder te entregar um produto de alto desempenho. Todos com credenciamento internacional, exatamente, credenciado, tanto internacionalmente, né, como nacionalmente. Porque aqui nós vamos ter dois tipos de curso. Grau credenciado e o certificado internacional. Perfeito. Você quer ser um especialista em PPF, chama a gente no PV. Vamos bater um papo. Você é cliente final e quer referência de pessoas que possam aplicar PPF, deve estar no seu carro. Chama a gente no PV também para bater um papo, né, Everton? Exatamente. A Barão Filmes, em parceria com a DT Shop Brasil, estão trazendo essa maravilhosa novidade para vocês e, bom, Everton, a gente só quer se despedir agora, né? Exatamente. Dizendo que Expel é a única barreira entre o seu carro e a estrada. Valeu!